Fala aí galera do YouTube, beleza? A gente tá falando o Thiadinho do canal, o Thiago Games Dessa vez eu vou trazer mais um vídeo pra vocês aí de Minecraft Dungeons Passando os desafios sazonais aqui Pra conseguir essa capa Que nunca mais vai dar pra conseguir o aniversário do jogo Então vamos lá, né? Aqui ó, Salões Inferiores Nome estranho pra cara 25% das criaturas são substituídas pelo espectro Um bicho que eu não gosto desse jogo O jogador tem encantamento de tornamento múltiplo, legal E 50% das criaturas tem encantamento que é... 50% das criaturas vão me queimar quando eu chegar perto Monstro Que droga Tá bom então Se eu botar no nível assim A gente vai perder fácil Porque é o meu nível 717 111 Também vai perder fácil Mas vai ser menos fácil de perder Então vamos colocar o nível 111 Pô, tem uns troféu no ps4 que tem que... tem que conseguir algumas coisas né? Um monte de coisa Ok, tudo numa casa Que loucura Eu posso colar quatro vezes, que loucura Ah não, você não Esse Ilad é muito chato Ai, vim chau Ai que chau Ai, vim chau Vou Ai 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 E a vira, na verdade, que isso aqui não é a entrada, ou seja, para não ser detonado por um monte de saqueador, então se for jogar essa fase, estejam preparados, não venha em bom vídeo, você sabe o que eu digo. O que está me seguindo, esse é meu amigo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então... Virou meu amigo, ele é quase foda. Vem! Vem com meu amigo, seu saqueador. Vem com meu tempo. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vez explosiva. Vamos ver essa aqui, não. Essa aqui é de 108, tem dois encantamentos. Três encantamentos, essa aqui só tem dois. Agora você tem uma h2. Que coisa de rajear, eu não vou querer. Deixa que se tem outra. Deixa de rajear que deve ser de encontro às vezes. Difícil de encontrar é, né? Mas também quase nunca é boa. Desencarar mais com o inimigo. Eu tô indo na internet. Eu tô indo na internet. O meu último uso criativo de Minecraft, então... São todos os itens. Tchau, tchau. 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 Ah, não tem nada aqui, galera Ah, a fonte que foi Tem um caixão, viu? Tem como subir ali, galera Cara, tem que tirar um esqueleto do caramba Quando tem ali, a gente tá o café Meu Deus! Tem um esqueleto em cima do outro Pelo amor de Deus, meu Deus O que você vai fazer agora? Putou um esqueleto em cima do outro Vai lá, velho Tem um esqueleto em cima do outro Bom, eu entendi o que aconteceu aquele dia Deve ter acontecido esse negócio Deve ter acontecido esse negócio Deve ter acontecido o outro Um milhão de bebê zumbi Naquele dia de lá Deve ter acontecido Um milhão de bebê Um milhão de bebê Que não vai ter nada A gente sobra... Nossa, que faz Mano! Vai dar engolagem de pedra Tô doido Eu morro com ele três vezes oi deu dano nele e não deu dano em mim tu me arrumou vai entrar oi deu viu ah vou baixar Ah, não pode ficar lá, viu? Deixa eu só botar lá, né? Deixa eu ver... É, dá bem, eu não sei, eu não sei. Opa, a armadura escura, deixa eu ver, a armadura escura vem com o sangue aqui ó, os encantamentos são meio ruins, mas tem encantamento melhor do que essa aqui, olha essa aqui galera, encantamento não, é, esse aqui é, muito bom, mas, não tanto não e aqui é, um ganho ao gosto, esse aqui é um pouco bom, antes dessa aqui é um pouco melhor, Você causa mais dano corpo a corpo e a distância quando está com a vida cheia. É, isso que eu morro muito com a vida cheia. Então, né? Já sabe. Agora eu vou entrar a chave. Pegamos chaves. Agora eu vou entrar pra fora. O nome dele é chaves agora, galera. Chavinho! Vem embora. Vem embora chaves, vamos abrir aquele portão lá. Roubamos chaves. Vem abrir chaves aqui. Vamos abrir lá o portão e voltar pra exploração. Vou explorar aqui. Já volto lá na porta. Eu vou vir primeiro explorar isso aqui. Não sei se eu vi. É só isso. Um esqueletinho. Nem que eu vou pegar a chave. Explore. Caramba. Que específico. Não sei. Hey, tá ouvindo gravado. dieselão. Gente... A네요 eu vou pegar pra caramba por aqui aí. A melhor pode não apagar. Vou abrir as gravas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. meu deus, mais um manto da alma, ah não massa, que massa não, não gostei, não gostei morreu não gostei dessa maçã deu muito pouco dano, dessa maçã, quer dizer, essa maçã vou ver aqui, massa, massa, massa vai dar uma maçã 108, ah não, dois encatamentos, vai foda vou pegar um card aqui eu tenho uma tela o fogo né e explosiva é mas não é 312 3.000 só de dano opa é uma oponente altura o que é a velocidade e gana e vai uma hora sem um arco vai dar limpeza para encontrar Se eu pego mais esmeralda, eu não consigo ver. Deve ser bom, né? Mas eu quase vou voar contigo. Então, tiro de levitação vai ser bom. Ah, depois de rolar, não. Não sei. Talvez. Justando, não. É um dinamo. Igual a minha espada. Deve ser bom. Entendeu? Não, né? Não tem. Ah, esqueci o que eu ia fazer. Cadê o tiro? Acho que tem o nível 108, né, galera? Mas tem três espetamentos. Tem dois. Entendeu? É, eu acho que não deu muito certo. Esse plano que a gente ficou sentindo a coisa atrás. Ah, não, velho. Eu vou me fazer essa droga de círculo de fogo do esqueleto. De novo, velho. Ah, não, velho. Eu vou me fazer essa droga de círculo de fogo do esqueleto. Seja aí, são caras de vinte e margem. Não dá pra processar o fogo. Eu tô atacando um pouco em mim. Eu te mostro do caramba. Eu te mostro do caramba. E aí Esperar um pouco Ver o meu arco Esse artefato não vai me ajudar galera Na moral, esse aqui não tá me ajudando De conseguir virar meus amigos Por causa que a maioria aqui é encantado, 50% E os implantados não morreram meus amigos Não dá pra gente dar E a maioria é encantado então Espinhos eu tenho aqui Veste Ai Então Factoca Faltar Após Conseguir É Correu Mano, tá muito difícil A gente vai morrer a última vez agora Só pra esse monstro Vamos lá Não, não, não Eu matei uma para esse outro É o personagem dela Eu não vou fazer a minha cara Morre logo? Morreu 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 Acabamos com a raça desses moços Oh tá a vela O que acende essas velas? Boa! Deu tudo certo! Nós bem morremos de uma vez, né? Só três vezes contra o mesmo inimigo. É... Deu mal, né? Mal, né? Ah, não! Vou de novo, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! O que é isso? É mais de isso que ele O que é isso? A gente pode fazer um. O que é isso? 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 O que é isso?